Os confrontos das últimas horas geram o temor de uma nova guerra entre palestinos e israelenses. O exército do Estado judeu enviou reforços de infantaria e veículos blindados e mobilizou novas baterias antimísseis. Pelo menos seis palestinos morreram em menos de 24 horas nos ataques israelenses. O bombardeio é uma resposta ao lançamento de centenas de foguetes procedentes de Gaza que deixaram o morto e vários feridos em território israelense. Na faixa de Gaza, ouviu-se durante toda a noite o barulho dos ataques de Israel, que destruíram vários prédios, incluindo a sede da televisão do Hamas e os escritórios de um serviço de segurança. O exército israelense contabilizou cerca de 400 disparos de foguetes desde segunda-feira. Como resposta, disse ter atacado cerca de 150 posições militares do movimento islamita Hamas e de seu aliado à jihad islâmica. A escalada, deflagrada por uma incursão frustrada das forças especiais israelenses em Gaza no domingo, acontece após meses de tensões que fazem temer uma nova guerra, a quarta em dez anos entre Israel e o Hamas.